E aí eu separei uma pergunta que eu falei, nossa, que baita pergunta. Nem pergunta é, é uma afirmação. Ele faz a seguinte afirmação. É um vídeo que eu fiz lá no início, lá no passado, há um ano atrás, faço um resumo sobre adoção. E aí ele faz o seguinte comentário. Nem todo mundo, por que ele abre isso daí falando? Porque eu começo a falar sobre habilitação e sobre cadastro de adoção, que muitos querem ter um bebê, querem adotar um bebê, um recém-nascido. E aí ele abre com a afirmação dele, nem todo mundo. Eu não quero adotar um bebê. Também não concordo, vírgula. Só quem não passou pelo processo e está habilitado, pode adotar? Como você disse, chega uma criança e adolescente que você se apaixona e não pode adotar, só que não tem cadastro? Muito nada a ver, né? Ele finaliza assim a afirmação dele. Eu li isso daqui, eu já tinha lido outras vezes, respondi lá pra ele. Fiquei pensando depois de ver isso aqui um ano atrás, né? Que foi logo as primeiras perguntas que apareceram lá no canal, na playlist de adoção. E eu faço a seguinte reflexão com vocês que estão me vendo agora no canal Dante Severo. Vamos lá, vamos imaginar um Brasil sem estatuto da criança e adolescente. Que a gente não respeitaria o direito da criança e adolescente. Tudo que está no estatuto da criança e adolescente não teria relevância nenhuma, não seria norma legal. Tanto que lá tem um artigo 19 que fala assim, toda criança e adolescente tem o direito de ser criado, educado no seio de sua família. E excepcionalmente em família substituta, assegurando a convivência familiar e comunitária em ambientes livres da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Imagina que a gente não tem esse artigo também. Que bagunça que ia ser. Imaginem que as pessoas que fossem tentar uma adoção não precisassem de habilitação. Simplesmente ela levantasse o braço e falasse assim, eu quero adotar. Oh, legal, você quer adotar? Beleza, seja bem-vindo. Não preciso de habilitar. Tá, então, para aí. Quem será, quem faria essas habilitações? Já temos o primeiro problema aí. Quem seria essas pessoas, esses casais ou pessoa que fosse habilitado? Lembre-se, muito dessas crianças que saem dos seios das suas famílias biológicas são retiradas através de destituição do poder familiar por causa do quê? Por infringirem o artigo 1638 do Código Civil, que eu vou falar bem rapidinho. Poderar por ato judicial ou poder familiar o pai ou a mãe. Inciso 1, castigar imoderamente o filho. Inciso 2, deixar o filho em abandono. Inciso 3, praticar atos contrários, moral e bons costumes. Inciso 4, incidir reiteradamente nas faltas previstas nos artigos antecedentes, que é todos esses incisos anteriores que eu falei. Inciso 5, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fim de adoção. Imaginem, essas crianças foram retiradas dos seios desses pais, por eles terem cometido o que determina o artigo 1638, e novamente eles caem em casais que não têm preparo algum para adotar. Por que não foi feita habilitação? Esqueçam o Estatuto da Criança e Adolescente. A gente está fazendo uma reflexão nisso. Esqueçam. Não estão sendo, não foram, não têm meios para psicológico e social de adotar. Por quê? Na habilitação ocorre isso. Na habilitação ocorre um curso de adoção, que é requisito para você ser habilitado, para ver se você tem meios psicológicos e sociais. Eu já vi muita gente ser reprovado. Muitos cadastros serem reprovados, serem indeferidos. Lá você tem um fiscal, que é o juiz da vara da infância da juventude, que vai ver tudo isso. Além disso, você também tem o Ministério Público, o promotor de justiça. Ele vai verificar também tudo isso se você tem meios, se você pode adotar. Imagine que não tem habilitação. Olha que confusão. Outra reflexão que eu faço. Através da habilitação, você é dirigido para o Sistema Nacional de Adoção. Imaginem que tire a habilitação. Não há necessidade da habilitação. Então vamos fazer uma analogia com fila do banco. O senhor chegou lá com o seu carnê para pagar ou para falar até com o gerente. Não há fila, não há necessidade, porque a gente não está falando de habilitação, então não precisa de fila. E aí eu estou lá aguardando, eu, Dante Severo, estou lá aguardando para pagar o meu boleto ou para falar com o gerente do meu banco. Chega a dona Neuza Toledo e já passa na frente. Não tem fila, não tem habilitação, não tem senha. Eu posso ir adiante. Que bagunça que ia ser. Ver como habilitação é importante. Outra coisa, imaginem o judiciário que recebe essas informações do Sistema Nacional da Adoção sem saber o que você deseja. Eu vou lá, faço... Não vamos falar de cadastro. Eu falo, ah, eu quero adotar. Você quer adotar o quê? Eu quero adotar uma menina. Não tem cadastro. Eu falei verbalmente lá para uma pessoa que também a gente nem sabe o que é, porque se não tem habilitação, né? E aí viram e falam assim, ah, uma menina. Ah, tem um tal de Dante aí que ele quer um menino. Liga lá para ele. Ah, tem um menino. Não, gente, eu quero uma menina. Não, mas não serve um menino? Vê como a habilitação é importante, porque tudo isso você já colocou no seu pré-cadastro lá. Se você quer um menino, se você quer uma menina. Então, a habilitação é super importante, porque lá vai determinar aquilo que você deseja. Lá vai determinar a forma que você espera e aguarda encontrar o seu filho. Por isso que é super importante a habilitação. Quando o legislador introduziu isso lá no Estatuto da Criança Adolescente, ele foi muito inteligente. Porque se não ia ser uma bagunça, gente, sem habilitação. Ia ser um samba, né? Com todo respeito, tem samba que é muito bacana e organizado, mas um modo de se comentar. Ia ser uma bagunça, resumindo. Você não ia saber para quem que vai, de onde que vai. Ah, outra coisa, muito importante. Como que você ia saber se a criança é apta ou não à adoção? Não tem habilitação, não tem cadastro, não tem nada. Olha que bagunça que seria. Então, é muito importante a habilitação. É muito importante o Sistema Nacional de Adoção. É muito importante o Sistema Nacional Apto da criança que pode ir para a adoção. Porque é desse jeito que se cruza os dados e separa. Bom, esse casal quer uma menina. Bom, esse casal quer um menino. Essa pessoa somente quer um menino ou menina. Para ele, tanto faz. Olha como é mais organizado. Então, por isso, você que escreveu lá no meu canal, é necessário sim habilitação. A habilitação é super importante. O processo de habilitação é super importante. O pré-cadastro é super importante. O pré-cadastro é super importante.